E aí Yo, what the fuck? I hate these gloomy days So dark and grey Tá, eu só não sei como é que faz um X Tenta... tirar esse aqui Deixa eu ver, vou botar assim Ai, não, não, não WTF? WTF? NOOOOO Yep Eww 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?